Para perceberem, tipo, como é que é uma conversa de uma banda, é assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que se eu sou ao contrário? Como assim? Tipo se eu sou mais timbolês que pratos. Mas é melhor assim, meu. Não, mas isto tem que ficar equilibrado. Não pode ficar nem a menos nem a mais. Se não se ouve com isso normal, tens de pôr a mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.